Ok mano, no começo do vídeo você pode ver né, que eu acabei de receber um item aí Eu vou tá ensinando como que você vai tá recebendo esse item Mano, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar aqui nesses cones aqui E você vai tá ganhando dinheiro, tá? Quando você tá ganhando dinheiro, você vai ter que farmar Então, eu vou tá equipando esse daqui Porque esse daqui eu tenho um Ele é muito rápido, mano Que tipo, mano, tem vezes que eu até burro Porque tipo, é simplesmente muito rápido Ó, só pra vocês estarem vendo Acho que eu não vou nem conseguir passar nesses arcos aqui Porque eles são muito rápido mesmo Olha isso, a velocidade Eu já passei por um montão de arco Que eu acabei, mano, tipo, em segundos Indo lá no outro lugar do mapa Então, esse foguete aqui, né, que eu tô É muito rápido Foguete não, né, mas Ok, ó, você pode ver Olha isso, mano, não consigo nem passar, cê é louco Tá, quando cê aí tá farmando aí Eu recomendo cê tá farmando Sei lá, mano, um mil de dinheiro Ou até menos mesmo, tá Mas eu acho que mais de 500 tem que ser E tá vendo essas lojinhas aqui, ó Você pode ver que tem várias lojinhas Você vai ter que ir em cada lojinha dessas, tá Se eu vim aqui, ó Calma aí, deixa eu tirar dessa parte aqui Se eu clicar aqui no avião, né Aqui do lado direito, né Esse botão aqui maior Você pode ver que aparece X1, tá Isso daí quer dizer que eu tenho um de cada, tá Se aparecer X2, quer dizer que eu tenho dois da mesma cor Ou vários, né Vamos dizer que nem, ó Esse daqui eu tenho nove, né Entendeu? Então esse daqui eu tenho várias cores Porque pode vir cor repetida A cor não importa O que que cê vai ter que fazer mesmo É ir em cada uma dessas lojinhas Dessas lojinhas, tá Então cê vai ter que vir nesse cara aqui Cê vem aqui, você roda aqui Uma vez só, tá Pode ser aí uma vez só Aí beleza Acabou aqui Cê espera e você muda de loja, tá Cada loja é diferente Cê pode ver que tem até plaquinha ali em cima, tá Então eu posso vir aqui, ó Aqui tem mais uma loja Então todas as lojas ficam aqui no lobby, tá É bem fácil de cê tá achando elas, beleza Então cê tem que ir aí Tá coletando todos, tá Eu vou repetir Não tem que ser um de cada cor Não É um de cada aqui, tá Cê pode ver, ó X1 tem que ficar X1 em todos aqui, beleza É isso daí O que você vai ter que fazer Então, ó Cê pode ver que tem uma lojinha aqui Separada Uma lojinha aqui Elas até que ficam bem juntas, tá Não é tão difícil, ó Aqui tem um montão de lojas Aqui essas lojinhas aqui do lobby Também conta, tá Porque elas são uma loja aí E cada uma é diferente Cê pode tá vendo aqui, ó Então cê vai ter que pegar Uma dessa loja Uma dessa, uma dessa, uma dessa Uma dessa, uma dessa Dessa e dessa daqui, tá Então cê vai ter que aí Ficar Andando, né Pelo mapa, ó Cê pode ver que aqui Também tem uma Aqui no fundo Eu acho que não tem Nenhuma, mano Se tiver, eu acho que é uma só Mas aqui não tem não Aqui cê pode ver que não tem Nenhuma loja, tá Elas ficam mais aqui No começo, assim Do jogo, tá Então nessa região aqui Então cê vai ter que ir Cê vai ter que pegar Uma em cada loja, beleza Então, mano O vídeo foi isso Fica com Deus e Falou Tchau Tchau Tchau